Essa é uma parte bem importante quando a gente fala do grupo como um todo. Hoje nós temos mais de 630 assistências técnicas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então você vai entrar no site, vai buscar assistência técnica mais próxima da sua região e levar o seu produto diretamente para lá, caso ele tenha algum problema. É, porque uma coisa, Léo, que é muito triste quando você, por exemplo, essas são ferramentas de uso profissional, que o grande diferencial, além da qualidade, é que a proposta, inclusive, tanto da Uex como da Léo, tem um ótimo preço. Pois bem, mas não tem coisa pior do que você precisar de uma ferramenta para você fazer seu trabalho e você ficar com ela lá na manutenção uma, duas, três semanas, porque não tem peça. Isso não acontece. Não, nós temos um time bem preparado do pós-vendas hoje, trabalhando forte em cima disso, suprindo todas as necessidades. É óbvio que você pode ter uma ocasião ou outra diferenciada, mas a equipe vai receber o seu chamado, vai internalizar e vai dar uma solução. Não, e uma outra coisa também... Pode ter certeza disso. Que a Léo não ia colocar esse produto, porque tanto o Arthur, que é o responsável, boa parte desse projeto, o Everton, todos têm esse acompanhamento e essa preocupação por quê? Está sendo vendido na Léo porque o produto é bom. Com certeza. Então, é muito legal essa preocupação e a gente encontra isso... É a marca do profissional. É a marca do profissional.